Existe um vídeo aqui do canal só falando sobre estatísticas, impressões, visualizações, as estatísticas que o Instagram normalmente fornece a quem tem conta comercial. Só que se você assistir esse vídeo e rolar lá os comentários, você vai perceber que tem muita gente que não conseguiu entender o que significam as impressões. Esse assunto já é mais do que batido e reabatido lá no meu Instagram, onde a gente comenta sobre tudo isso durante o dia a dia. Vocês perguntam bastante no box de perguntas o que significam as impressões, e eu sempre estou lá respondendo. Já que vocês queriam saber tanto sobre impressões, eu decidi fazer esse vídeo aqui dedicado a falar só sobre impressões e como elas podem melhorar a entrega dos seus posts e melhorar o seu engajamento na rede social. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. O meu nome é Mila e eu sou consultor empresarial, creator e influenciador lá no Instagram. Se você já quer saber tudo sobre impressões e como elas podem te ajudar a melhorar o engajamento, já chega se inscrevendo aqui embaixo e deixando seu like, porque isso ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Confere também todo o conteúdo que a gente já tem aqui no canal. Tem muito conteúdo de comportamento e posicionamento digital para melhorar o seu engajamento e você conseguir construir a sua comunidade de seguidores fiel e engajada no seu perfil. Vamos lá? Uma das coisas que faz com que as pessoas confundam o conceito das impressões é porque também existe o conceito das visualizações, e esses dois conceitos se chocam em determinado momento. Vou te explicar de uma forma que vai ficar bem fácil de você entender e conseguir diferenciar os dois. Impressões nada mais é do que a quantidade de vezes que o seu post foi visto. Não importa se por uma pessoa ou mais pessoas, impressões é a quantidade de vezes que o post foi visto. Já as visualizações são a quantidade de pessoas, contas únicas que viram o seu post. E é aí que rola a confusão. Por que impressões é a quantidade de views se também existe um termo de visualizações? É simplesmente o Instagram que criou esses termos, mas impressões é a quantidade de vezes que ele foi visto. Visualizações é a quantidade de pessoas. Sempre traduz visualizações como pessoas. Impressões como visualizações de fato. Um exemplo bem simples para você entender. Seu post apareceu aqui no meu Instagram e eu fui lá e curti. Eu conto como uma visualização, porque eu sou uma conta única, eu sou uma pessoa. E eu já te dou uma impressão porque ele apareceu para mim uma vez. Se eu for um seguidor super engajado com o seu perfil, provavelmente o seu post vai aparecer mais uma vez para mim. Eu continuo sendo uma visualização porque eu sou só uma pessoa, sou uma conta única. Mas como ele está aparecendo pela segunda vez, eu te dou uma outra impressão. Eu agora conto como duas impressões para você, porque ele apareceu duas vezes. Então todas as pessoas que veem os seus posts são visualizações. E todas as vezes que essas pessoas veem os posts contam as impressões. Conceitozinho básico desmistificado é a hora da gente falar sobre engajamento. Como que você pega esse monte de impressões que você tem no perfil e transforma em mais engajamento. Não sei se você já deve ter notado, mas posts em carrossel normalmente tem mais impressões. O que que acontece? O post em carrossel ele é colocado com várias fotos. E quando uma foto aparece com o feed de alguém e conta como uma impressão, mas essa pessoa não curtiu, não se engajou com o post, normalmente esse post vai ser reapresentado, só que agora com outra foto daquele carrossel. Ou seja, mais uma impressão, mais chance de você ter engajamento. A pessoa que viu o post a primeiro momento com a primeira foto, pode ser que ela não se interesse tanto naquela primeira foto. Mas quando ela vê o post novamente com uma nova foto de dentro do carrossel, ela pode se engajar mais a querer passar as fotos do carrossel e até deixar curtido o comentário. É justamente por isso que posts em carrossel tem gerado um alto número de impressões para as pessoas. Porque eles são entregues várias e várias e várias vezes para a mesma pessoa. Revisando os conceitos que a gente falou alguns minutinhos atrás, então o post em carrossel vai te gerar uma visualização por cada pessoa, cada seguidor, mas em compensação um montão de impressões vindas da mesma pessoa. Justamente porque ela está vendo várias vezes, a mesma pessoa está vendo o mesmo post várias vezes. Entendeu? Para você aumentar o número de visualizações e consequentemente aumentar o número de impressões e também aumentar o número de entrega, faça alguns posts carrossel no seu feed. Tem muita gente levando isso ao pé da letra e fazendo um montão de posts carrossel. Não é isso, mas é conseguir mesclar o teu feed de foto, vídeo e post de carrossel para conseguir juntar mais impressões e melhorar a entrega dos posts. Quanto mais o seu post é visto, mais ele é entregue e o Instagram traduz isso em engajamento, entregando melhor os próximos posts e stories do perfil. Além de aumentar consideravelmente as chances de você ter curtido e comentário nas fotos. Se você quiser uma explicação ainda mais detalhada sobre todas as estatísticas, todas as métricas que perfis comerciais tem lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para o meu ebook sobre métricas do Instagram. É um manual completo que eu criei, totalmente gratuito, basta clicar, entrar na minha lista de e-mail e você recebe esse ebook no primeiro e-mail da lista. Lá tem prints reais da minha rede social com as minhas visualizações, as minhas impressões e você pode conferir exatamente o conceito de cada um deles. Eu me preocupei de descrever cada passo daquele. Está bem didático, bem simples de ler, é um PDF bem rápido de 10 páginas te explicando que cada uma daquelas métricas funciona. O link está aqui na descrição e você já pode baixar gratuitamente para você. Se você gostou do vídeo e finalmente conseguiu entender o que são impressões, deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que está vindo por aí. Rola os vídeos aqui do canal, tem muito conteúdo legal para você. Redes sociais, como sempre, aparecendo aqui embaixo para a gente bater muito papo por lá e interagir bastante pelos stories o dia inteiro. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.